Tudo posso de volta segunda-feira hoje tem o nosso quadro voltado para o público masculino dificuldade de ter ereção não é apenas um problema que pode ocorrer com homens mais velhos jovens que até então deveriam estar em sua plena capacidade sexual também sofrem com ela isso por diferentes fatores sejam emocionais ou físicos causados aí por diversos problemas como mal alimentação sedentarismo e outros problemas esse é o assunto de hoje do quadro homens sem tabu olá muito boa tarde o brasil e vocês pediram hoje nós vamos falar de um assunto que preocupa muitos homens falhar na hora h a disfunção erétil é realmente um tabu mas vamos entender um pouco o porquê da disfunção é uma questão de idade qualquer relação entre o sedentarismo e os maus hábitos uma alimentação de baixa qualidade aqui no estúdio o doutor gian carlos médico especialista em nutrologia e o nosso consultor a lei limite nosso personal clínico rafael esse assunto dá o que falar vai lá realmente boa tarde boa tarde boa tarde a todos e curioso que hoje a produção nos colocou numa roda né numa mesa lembra muito as mesas de truco né só que nem todos os assuntos são abertos entre os homens uma mesa de truco onde os homens se encontram e manter o tabu hoje nós vamos falar abertamente com vocês por que isso acontece por que esse tabu doutor gian é só coisa do homem eu creio que milenar né o homem ele tem esse tabu programa que ele é bem específico né que é homem sem tabu então hoje eu acho que interessante a gente abrir né é a nessa roda aqui falar um pouquinho mais com seriedade né o que é importante aí com relação a essa parte masculina ponto de vista antropológico para o homem parece ser um um algo que diminui né ele ter disfunção erétil que é algo na realidade como qualquer outra doença né tem tratamento problema é que esse tabu ele pode inclusive inibir né a o homem a chegar a ter esse tratamento ok ou a prevenção né ou até mesmo a prevenção perfeitamente eu falei no começo do programa né que muitas vezes a gente associa a a ereção né o problema de ereção com a idade mas não acontece não acomete só com os idosos né é o a a idade está relacionado com o problema de ereção também sabe que entre 40 e 70 anos 50 por cento dos homens pode ter algum transtorno algum problema algum grau de disfunção erétil né então uma mesa de quatro pessoas se todos aqui tem mais de 40 anos dois aqui tem que ter um problema só que normalmente o tabu né nunca aparece veja bem 50 por cento dos homens entre 40 e 70 anos tem algum grau mas numa mesa de 10 homens tem que ter cinco pelo menos né só que a gente não encontra né é isso de fato é a gente tem que falar um pouquinho da dor né que a dor cognitiva desse homem o homem ele tem um certo problema que é cultural né então ele sofre quando ele falha ele sofre e nem sempre a melhor opção pra ele até por questão de de medo de vergonha é procurar um especialista então ele termina indo na farmácia comprando medicamento na mulher das vezes não está realmente é tratando é um paliativo chega um ponto que esse medicamento não faz mais efeito e ele fica com o problema desde que a sua esposa acha que ele está traindo porque né na cabeça da mulher o problema é será que sou eu o problema será que eu não tenho será que eu não 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 lhe passo mais aquela questão do apetite sexual pro meu pensa no pior na outra já pensa na outra então isso é é um tema muito complexo bem polêmico né nessa automedicação é o homem vai lá busca um remédio alternativo e ele é tem picos né de testosterona já falamos disso em outro programa é isso acarreta uma série de consequências e pode complicar o quadro né sim normalmente o medicamento que eles tomam é simplesmente para aumentar a vaso a vasodilatação né e aí ele ter a ereção deixar o pênis ereto é um processo totalmente mecânico só que a gente sabe que esses medicamentos de farmácia eles não atuam é com a libido não aumenta a libido certo não melhora o orgasmo não dá qualidade não não melhora a a o volume ejaculado que tudo isso relacionado à parte sexual certo o a parte da ereção é está totalmente ligado não não apenas ao sangue entrar no pênis existe todo um conjunto em cima disso tem que ser na realidade trabalhada a parte sexual como uma parte é comportamental é saber o que realmente está ocorrendo ali com esse casal né em alguns casos ali uma má alimentação e o sedentarismo que é o tema do programa né pode inclusive estar levando a uma teromatose ou seja entupimento das veias e se for o caso tem que ir no especialista para entender com o ultrassom se existe ali o impedimento da passagem do sangue né identificado é feito um outro tratamento né não só um vaso dilatador né que normalmente se encontra em farmácia que em alguns casos a pessoa tiver algum problema cardíaco pode inclusive comprometer né alterações e ele pode inclusive para no pronto-socorro e alguns casos inclusive até o óbito por conta de uma medicação não tão muito bem indicada ou auto medicação isso é um problema quando a gente fala em sedentarismo né então eu posso afirmar que o homem que tem uma atividade física regular pratica exercício regularmente ele nunca vai sofrer com o problema de direção o problema de direção né ele está relacionado a vários fatores como foi colocado na mesa né mas em se tratando de atividade física aliás todo mundo já tá careca de saber inclusive eu a importância atividade física não se identarismo mas vamos pensar diretamente aí no caso da disfunção erétil né como o doutor já comentou a respeito da medicação que a medicação faz uma vasilatação a atividade física ela faz a mesma coisa ela funcionaria nesse caso com um medicamento inclusive às vezes até pelo entupimento de uma vez de uma arteriazinha é a crente se acredita se muito que atividade física ela faz um um outro caminho né a gente chama isso de colateral então ela aumenta essa ramificação o que leva leva a crer que a gente vai ter uma maior circulação peniana o que leva a crer uma melhor melhor atuação e não ter a disfunção erétil e ter uma relação sexual mais prazerosa tá agora só deixa eu pegar a carona no assunto que o que olha falou aqui atividade física orientada né que muitas vezes os jovens hoje eles vão para as academias e de boca em boca acaba passando aí os estimulantes aí pra prática esportiva e isso acaba dando efeito inclusive contrário né tem que tomar cuidado justamente com isso com esses famosos anabolizantes né perfeito bom eu ainda vou um pouco mais além né tratando da disfunção erétil né eu verifico né como o pessoal sabe eu tenho uma academia já tenho 12 anos eu tenho alunos acima de 30 40 anos né e às vezes né como o assunto é bem o tabu as pessoas não têm uma relação como converso bastante com os alunos né então a gente chega nesse assunto né às vezes da parte sexual masculina né e aí você vai lapidando um assunto e você percebe que esse assunto né sobre a disfunção erétil chega mesmo nas pessoas acima de 35 40 anos em se tratando desses mais jovens que usam esses anabolizantes às vezes né com uso indiscriminado a gente percebe que às vezes esse 40 anos ele acaba sendo reduzido a 35 30 anos né porque como a gente sempre fala né é o medicamento e com uma supra dose né a gente tem uma reação né então esses 40 anos pode ser até antecipado aí a disfunção começar a ser antes mas né quem já nunca falhou né uma coisa importante é esse negócio quem nunca falhou é bem complexo quem vai assumir bem complexo na mesa de truco ninguém assume na mesa de truco todo mundo é homem né é o alê já assumiu que tá ficando careca né e já já tá bom né alê enquanto basta né tem que ver se é algum problema distúrbio hormonal mas o que importa aqui é a gente é colocar na mesa que o sedentarismo ele pode ser as é aliado a um a um conjunto de fatores de maus hábitos alimentares né ao surgimento a gênese de algumas doenças clássicas que todos nós conhecemos como por exemplo a hipertensão arterial sistêmica que vai é desde alterações cardiológicas né que é o bombeamento do sangue para fazer esse sangue entrar no pênis é como também alterações é na parede vascular certo e fazendo com que essa parede vascular tenha um problema de falta ou impossibilidade é de produção de óxido nítrico né sem óxido nítrico a gente tem um problema com a cascata da vaga de dilatação né então consequentemente você fica é sem ter condição de ter um pênis ereto um outro problema é aliado ao que está também totalmente ligado ao sedentarismo né e a má alimentação é o diabético né uma grande parte dos diabéticos né quando não muito bem acompanhado não tratado corretamente né e o diabético tipo 2 está totalmente associado a um processo de ateromatose está totalmente associado a um processo de resistência à insulina né e a gente já falou muito sobre a inscrição da resistência à insulina e isso tudo pode levar a um quadro de disfunção erétil e vários problemas é um cidadão que está mais propenso a isso está mais propenso é uma cascata existe o início meio e fim todo mundo sabe o final a gente sempre brinca ou você cuida da tua saúde ou você arruma um tempo para cuidar da tua saúde ou você vai ter que obrigatoriamente arrumar um tempo para cuidar da sua doença né então isso é fato né os hormônios eles é eles caem né porque você tem disfunção erétil ou você tem disfunção erétil porque os hormônios caem né é um é um caso que a gente precisa estudar sabe outra coisa importante que é muito bom colocar aqui na mesa é quando a pessoa tem 30 anos de idade a gente sabe que depois dos 30 anos os hormônios eles começam a diminuir é um jeito natural sim a gente não pode somente culpar os hormônios os hormônios os hormônios não não a gente precisa de entender o que faz algumas pessoas é diminuir essa cascata de produção de hormônios depois dos 60 e o que faz algumas pessoas né diminuir depois dos 30 será que não está aí eu interrogo será que não estamos falando de má alimentação será que a gente não é é é nós não podemos atribuir a uma série de fatores alimentares claro que sim né nós temos aí os enlatados os embutidos né quando você come por exemplo a salsicha a gente sabe que para conservar uma salsicha a gente tem nitrato que vira nitrito no estômago né que vira nitrosamina isso pode é diminuir a longevidade porque isso dá câncer a gente sabe agora a gente vai tirar a salsicha não não pode comer todos os dias certo é o açúcar o açúcar é um tipo de alimentação já falando de alimentos já que o assunto aqui também é então como é que eu me alimento o açúcar e pode aumentar a insulina até o pico de insulina né o sorvete sorvete além do açúcar é que vira glicose que aumenta a insulina a gente sabe que ele tem uma gordura trans né uma gordura trans que é um antinutriente então além de ter o açúcar tem uma gordura trans que é um antinutriente né além de não ser é ser uma caloria o açúcar é uma caloria vazia né ela só te engorda né a gente vai pro lado então tudo bem eu não posso comer açúcar vamos pro adoçante doutor beleza e aí que tipo de adoçante né a gente também não está inerte aos problemas dos adoçantes doutor Jean Alê Salatiel é pra gente poder encerrar o assunto quando que eu encerrar assim hoje né por hoje esse é um assunto que sem dúvida alguma rende né quando eu devo procurar um profissional porque aquela história né numa mesa de truco ninguém vai assumir né quem já falhou mas quando que essa falha começa a ser um problema olha eu é assim a minha experiência clínica e assim nós temos vários urologistas né que eles sempre é dialogam com o paciente da seguinte maneira o melhor momento de você procurar um profissional é quando você tiver o primeiro problema porque sabe aquela coisa de você teve o primeiro problema ou seja esse problema a primeira ou seja você falhou hoje né você vai ficar com um problema na cabeça isso pode virar você falha hoje de repente fica com aquilo na cabeça você tem até medo de procurar de ter uma nova relação talvez é isso que faz você ir na farmácia né e aí te dá segurança você compra lá e aí então eu vou eu tenho segurança então acho que o melhor momento é quando você tem um problema que aí o profissional especialista vai estar ali sempre com uma com uma opinião um pouco mais formatada sobre o assunto né uma opinião especialista científica né tratando como um todo medicação vai atuar em um único simples problema ali e pode até gerar um vício não é um vício não é é pela medicação um vício pelo hábito mesmo né você fala pô se eu não tomar eu vou falhar né então isso pode acontecer sei lá tchau encerramos por hoje encerramos por hoje espero ter sido útil para você ter tirado as suas dúvidas e continue participando conosco mandando as suas sugestões as suas questões obrigado doutores e na próxima segunda a gente volta rafael com o homem sem talos sejam sempre bem-vindos inclusive fica o nosso whatsapp né 0 operadora 11 944 94 5023 acertamos sugestão de temas para discutir aqui entre os nossos profissionais intervalo e na sequência nossa saborosa doce culinária de hoje tartelete de morango a gente já volta e aí